Vamos à questão 9. Define-se o elétron-volt como sendo a energia cinética adquirida por um elétron quando, ao ser abandonado em repouso no ponto A, é acelerado pelo campo elétrico até um ponto B, sob uma DDP, uma diferença de potencial, de um volt. Na figura abaixo, um elétron é abandonado em repouso do ponto M. Observe que no ponto M o potencial elétrico é de 50 volts e é acelerado pelo campo elétrico. Ao passar pelo ponto N, que possui potencial elétrico de 80 volts, qual será a sua energia cinética? Muito bem, para resolver a questão, basta lembrar que o trabalho realizado pelo campo elétrico sobre o elétron é dado pelo produto da carga pela diferença de potencial do ponto de partida ao ponto de chegada. Então, o trabalho do campo elétrico de M para N é a carga vezes o potencial em N menos o potencial em N. Muito bem. Ocorre que a única força que atuará sobre o elétron é a força eletrostática. Então, o trabalho total é igual ao trabalho da força eletrostática. E o trabalho total é igual à variação de energia cinética do elétron, como diz o Teorema da Energia Cinética. Daí o texto ter dito que a energia cinética adquirida pelo elétron abandonado a partir do repouso é chamada de um eletrovolt, quando ele sofre um deslocamento de uma DDP de 1 volt. Então, vamos lá. O trabalho é igual à energia cinética nesse caso. Calculemos o trabalho. Trabalho. Carga que corresponde a 1 elétron. Ao invés de colocar 1 coulomb, nós vamos colocar 1 elétron. Ok? Vez a diferença de potencial. 50 menos 80. Ok? Agora, observe o seguinte. O elétron tem carga negativa. Então, nós vamos colocar menos E, caracterizando carga de 1 elétron em coulomb, menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Ok? Muito bem. Então, nós vamos ter que o potencial 50 menos 80 é igual a menos 30. Menos 30 vezes menos E, será igual a mais 30 E vezes V, ou seja, elétron volt. Então, o trabalho é igual a energia cinética, o que nos remete à alternativa E. E é isso.